Qual é o banco que está despontando com a transformação digital? Eu acho que a indústria financeira sempre se caracterizou por utilizar tecnologia de ponta. Se nós formos buscar dentro da história dos últimos 30 anos, toda a criação das principais redes de dados que o Brasil desenvolveu, depois a utilização mais intensa dos data centers, eu acho que isso aconteceu por uma ação muito bem desenvolvida do sistema financeiro. Não é por outra razão que nós temos um sistema de pagamentos tão sólido, tão elogiado em outras partes do mundo. E eu acho que o que está acontecendo agora é uma natural evolução de uma indústria que sempre foi líder, que sempre usou a tecnologia naquilo que melhor ela poderia oferecer. Alguns desafios existem, a gente fala muito de tecnologia, mas é bom que a gente não esqueça que essa tecnologia tem que ser posta também, ou principalmente, para que a vida das pessoas seja melhor, especialmente os clientes. E os não clientes, porque a gente não pode deixar de falar que em um país como o nosso e nos países que nos cercam, quase metade da população ainda não é bancarizada. Então, quando a gente fala na adoção dessas novas tecnologias, a gente fala de dispositivos móveis, a gente fala das câmeras que esses dispositivos móveis têm, as plataformas de pagamento que esses dispositivos móveis têm, a gente certamente vai estar falando em algum momento dessa inclusão dessas pessoas que estão à margem do sistema financeiro e que, por uma razão ou por outra, poderão encontrar uma motivação adicional para aderir ao sistema financeiro e tirar todos os proveitos e poder sacar também das virtudes de fazer parte desse sistema. Não podemos esquecer que uma série de coisas estão acontecendo de uma maneira transversal, geração de tecnologia que também se aplica ao sistema financeiro, inteligência artificial, fazendo com que técnicas de predição possam ser utilizadas no processo de venda, no processo de atendimento ao cliente, fazendo, por um lado, com que esse cliente seja melhor atendido e, por outro lado, que os custos da prestação do serviço sejam melhores e, obviamente, quando os custos são melhores, também o produto final das instituições financeiras pode ter um valor mais adequado para a população. Falar de inteligência artificial, falar de realidade virtual aumentada, A gente sabe que hoje todo mundo fala que o sistema financeiro, ainda que evolua, vai continuar tendo uma presença física. Muitas pessoas continuarão necessitando de visitas às agências físicas e, certamente, essa combinação de tecnologias com realidade virtual aumentada poderá fazer com que essas agências fiquem mais potentes, com que elas prestem melhores serviços e, como eu dizia, também com custos menores. E outras tecnologias, outras soluções, como o blockchain, que não vão afetar somente a indústria financeira. Eu acho que vão afetar um conjunto muito grande de indústrias, até os cartórios, provavelmente, serão afetados por essa tecnologia de blockchain. E eu acho que empresas como a nossa, como a Everest, que é uma empresa que tem no poder das pessoas a capacidade de entregar soluções inovadoras, rápidas, com uma capacidade muito grande que o nosso acionista nos dá, a NTT, faz com que nós tenhamos uma importância muito grande na nossa participação em um evento como o SEAB, que já ocorre pela 28ª edição. Então, eu acho que falar de um banco que está em evolução permanente é um banco que consegue capturar o que existe melhor de tecnologia, tecnologia que está sendo colocada à disposição de todos os setores, mas que o sistema bancário, a indústria financeira, tem capturado com muita eficiência. Você falou muito do SEEM banco e é verdade. A gente ainda tem uma parcela muito grande da população brasileira e também latino-americana fora do sistema financeiro. O que fazer? Porque parece que hoje não há essa preocupação com o SEEM banco, diminuiu. Quer dizer, como fazer com que essas pessoas que não estão no sistema financeiro possam entrar nele para fazer as operações bancárias e serem lucrativas para as instituições? Eu acho que existem algumas coisas que podem ser feitas, mas sem dúvida nenhuma, talvez a principal delas seja reduzir a barreira de entrada. E essa barreira de entrada provavelmente passa por ter tarifas menores, o que já está acontecendo hoje fortemente, as pessoas já podem abrir contas com custos bastante reduzidos por uma simplificação do processo e os equipamentos móveis também permitem que isso ocorra, por ter algum tipo de concentração dos recursos que as pessoas de menor renda têm, porque a gente sabe que isso ocorre também. E essas pessoas, elas normalmente têm alguns recursos que são colocados nas plataformas para uso de serviços de comunicação. Então, essa possibilidade de utilizar essas plataformas para usos múltiplos, provavelmente também irá contribuir para que as pessoas se bancarizem. É importante que se diga que o Brasil, em termos de regulamentação, tomou decisões importantes há três, quatro anos atrás, mas o que eu acho que irá acontecer e vem acontecendo é que cada vez mais as pessoas têm a confiança, ainda que com dificuldades maiores em função do próprio extrato social que essas pessoas pertencem, de estar conectadas ao sistema financeiro. E é bom que a gente não esqueça, as soluções estão surgindo e cada vez mais elas são utilizadas como complementos ao sistema financeiro tradicional. Eu não vou aqui fazer menção a nenhuma solução específica de nenhum fornecedor, mas essas soluções contribuem para que esses dispositivos sejam utilizados como meio de pagamento, o que, de certa forma, significa uma bancarização. Então, eu sou extremamente otimista nesse processo. Claro, existem países vizinhos que têm outras situações, questões culturais, como o caso dos nossos vizinhos da Argentina, que têm dificuldades culturais com relação à bancarização, mas não creio que seja esse o caso do Brasil nem de muitos outros países da América Latina. Portanto, eu estou bastante otimista que a gente vá iniciar um processo permanente e contínuo de adesão ao sistema financeiro dessas pessoas.